Olá, eu sou Eduardo Blanco, da Imob Places, Imob Caching, estou aqui para falar com um cara que eu venho acompanhando e vejo muito pelas redes sociais, um trabalho extremamente interessante que eu gosto de ver, é o Silas, eu vou chamar de Silas Lima só, porque tem Silas Ferreira Lima, da Remax Platinum, e ele vai explicar essa franquia, de que forma trabalha a Remax. Silas, primeiro, obrigado pelo teu tempo, boa tarde cara, tudo bem com você? Oi Eduardo, boa tarde, eu que agradeço a Imob Place, a você, o tempo a gente vem conversando, a todo o time da Imob, eu que agradeço pelo convite de estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha experiência, outra coisa que eu gosto de fazer, que é mercado imobiliário, compartilhar com os nossos colegas de mercado e proprietários de moto. Obrigado pelo convite, vamos lá. Vamos lá Silas, então é o seguinte, pelo que eu acompanho da Remax, eu vejo pelas suas redes sociais, que é extremamente, o que é interessante que o Silas faz, ele trabalha não só a rede social da empresa, mas a dele, pessoal, que trabalha em conjunto na informação, ele não deixa uma para trás e uma para frente, e as duas andam juntos na informação. Silas, eu sei que você, o que a Remax e a tua empresa especificamente faz? Legal, então vamos lá, eu tenho, o Silas hoje, ele tem nove anos de experiência no mercado imobiliário, eu tive o meu começo no mercado de lançamento imobiliário, em 2013, eu fui convidado, fui intimado, na verdade, por quem hoje é minha esposa, a Andrea, para montar o meu imobiliário, então assim, eu tive um auge no mercado imobiliário de lançamento, e em 2013, eu fui me aventurar no mercado de incorporação, sem entender como funcionava esse mercado, e no final daquele ano, mano, frustrante, sem ganhar dinheiro, a virtual esposa e sócia falou, olha, eu vou montar uma imobiliária, queira você ou não, eu vou com o conflito. Como você quer montar uma imobiliária? Assim, que é grana. Ela falou assim, eu não sei, eu vou dar um jeito, se você quiser vir comigo, beleza, se você não quiser, a problema é seu. E na época eu estava paquerando ela, estava namorando, falei, não, eu vou com você. E é uma história engraçada, porque assim, nós começamos a nossa imobiliária na época, sem dinheiro, a gente contou uma moeda para conseguir montar um site imobiliário. Em 2013, a gente fez o bravo, é que estava começando o movimento dos portais imobiliários, estavam começando as empresas migradas. Então, em 2013, eu fornei uma imobiliária aqui no bairro, que chama-se, comecei online, primeiramente, pegando o estoque das outras incorporadoras, anunciando. No meio do caminho, eu fui entender o mercado secundário, comecei a anunciar esses imóveis e eu contei uma imobiliária que chamava-se Slack Imóveis, que era a junção de Silas Lima e Andréia Pereira. Lá nos dois formamos essa imobiliária e por cinco anos, aí, cinco anos e meio, a gente trabalhou aqui focado no bairro de pesquisa, aprendendo sobre o mercado, como que era. E por que que hoje o meu trabalho está muito ligado na internet? Porque a minha essência lá atrás, nós começamos na internet. A gente começou a entender que o cliente, ele faz a jornada de compra dele, que começa na internet, para depois ele ir para a rua. Mas hoje não dá para você ficar só vivendo do online e esquecer do mundo real, também, do afro. Claro. Então, em 2019, há exatos um ano, eu fui abordado pela Remax. A Remax é uma rede imobiliária, a maior rede imobiliária do mundo, presente em 118 países. No Brasil, hoje, nós já estamos chegando a 400 unidades imobiliárias. E quando nós começamos a conversar, eu fui abordado, eu vi que os valores, os princípios da Remax, eles eram valores que faziam muito sentido na minha história e na história da Andréia. Que eram os valores que, atrás, em 2013, quando nós fundamos a nossa imobiliária, em 39, 90, eram os valores que nós tínhamos sobre a formação do corretor, sobre a educação, sobre levar alguma coisa diferente para o mercado, profissionalizar esse corretor. Então, o que a Remax faz? Hoje, a Remax Platinum, ela é uma unidade franqueada dessa grande rede que é a Remax imobiliária, a Remax Mundial. Eu estou posicionado hoje no bairro de Perdizes, no eixo que a gente chama de Perdizes Compeg, estou estrategicamente na educação dos dois bairros, que é um bairro de classe média alta aqui de São Paulo. E, nos últimos tempos, eu venho dedicando a levar mais informação, tanto para o nosso consumidor final, que é o proprietário do imóvel, que é a visão da Remax hoje, é levar um bom serviço para o dono do imóvel, porque, infelizmente, no nosso mercado, o vendedor é muito negligenciado às custas do comprador. Todo mundo está de olho no comprador, mas negligencia a essência, a matéria-prima, que é o imóvel decapitado. Então, o trabalho que eu faço hoje é voltado em capacitar os corretores do mercado imobiliário, sejam eles da Remax ou não, para que eles adquiram essas duas práticas, para nós não negligenciarmos o nosso principal cliente, que é o vendedor de imóvel. Então, basicamente, é isso hoje que a gente tem feito, Eduardo. Esse é o meu foco, o meu direcionamento. Você saiu... Eu posso dizer que você saiu... Você não saiu da comissão de frente, da venda específica, mas também você faz isso e treina seus, vamos dizer, seus vendedores, todo o pessoal da área, da comissão de frente, com a logística e todo o modo de pensar da Remax e da empresa de vocês. É essa linha que eu estou entendendo. Quase isso. Dentro da Remax, eu como sócio da unidade, eu tenho uma função aqui de broker, né? O que eu faço? Eu trabalho só na gestão de clientes. Eu não estou hoje mais à frente negociando imóveis. Eu não quero concorrer com o meu corretor. Mas o que eu faço? Eu estou hoje formando e capacitando esses novos agentes, são os agentes que já são mais antigos do mercado, trazendo o know-how da Remax Estados Unidos, a Remax Brasil, e formando esses profissionais. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixo de me comunicar com o nosso principal mercado, que são os proprietários dos imóveis. Então, esse cara, eu faço questão de levar para ele um pouco de informação, porque ele, estando bem informado, eu facilito o trabalho do dia a dia do meu corretor. Claro. E também é importante que o proprietário que está vendendo, ou, no caso, alugando, buscando um imóvel, como é gostoso você falar com o dono da empresa, né? Vamos falar assim, ele se sente confortável e perceber que você está ali para... Estou aqui, pode falar comigo. É interessante, não. Isso é uma forma presencial muito importante, né, Silas? A gente percebe isso no mercado, que quando a pessoa, no seu caso, está presente, a gente se sente mais confortável e seguro dentro dos negócios. Sim, sim. Isso faz muita diferença, né? Porque o proprietário hoje que procura a nossa empresa, ele sabe quem é o dono. Ele tem a figura do dono, ele tem a vista do dono. Por mais que eu não esteja ali no dia a dia atendendo, mas eu estou acessível e disponível para qualquer pessoa que procura atender no escritório ou nas redes sociais. O mundo digital hoje, Eduardo, você, mais do que eu sabe, ele transformou tudo muito transparente, né? Não dá mais para você... A visibilidade é muito clara. Então, tem que ter essa transparência, né? Então, facilita esse lado também. Eu tenho certeza. Mudou muito da mudança do que você nasceu, a empresa, na época, a sua namorada, hoje, sua esposa, para a RIMAX. Eu sei que você falou que tinha muita coisa a ver do que você imaginava e o que a RIMAX faz. Mas mudou conceitualmente, assim? Você só seguiu mais ou menos uma linha do que você imaginava e a RIMAX apenas encaixou naquilo que você norteava já? É, os valores e os princípios, eles já estavam presentes com a gente desde o nosso nascimento, desde o nosso surgimento, né? Os valores e os nossos princípios são muito iguais da RIMAX. Quais são esses valores? Ética, parceria, a formação continuada do corretor. Então, são sete valores aí que a gente preza muito. Esses valores eu já tinha. Mas quando nós estamos no mercado, no dia a dia, eu tenho certeza que para muitos empresários, eu acredito que 80%, 90% dos empresários do setor imobiliário, eles viraram, eles têm uma história parecida com a minha. Um dia ele foi corretor, ele talvez foi um bom corretor onde ele trabalhou, ele sai de volta para o lugar dele. Então, você não tem ninguém falando para você, te ensinando a ser empresário, te ensinando a ser corretor. Então, nós tentávamos fazer tudo muito sozinhos. Com a chegada da RIMAX, aquelas ideias que nós tínhamos, aqueles valores a gente conseguiu ganhar corpo. Porque a gente pega já um modelo de negócio que veio testado há mais de 47 anos, em 718 países, e você começa a falar, putz, então, eu estava indo para esse caminho, agora eu consegui aqui. Mudou muito a nossa vida com a RIMAX. Principalmente no nosso dia a dia de trabalho. Por que mudou o nosso caminho? Porque a gente percebe que a estrutura que eu consigo hoje oferecer para o novo, o agente imobiliário, ela é diferente do que eu tinha antes. Porque agora eu tenho uma bagagem, eu tenho um manual, eu tenho uma forma de destruir. E o atendimento que esse meu corretor, depois da RIMAX, ele consegue levar para o cliente do mercado, faz toda a diferença. Então, teve uma mudança muito grande na nossa vida, antes e depois da RIMAX. A RIMAX veio como se fosse, ela veio limpando as impurezas que existiam no trilho. Então, a gente volta para o trilho e começa a caminhar com mais clareza, com mais definição. Isso ajudou bastante a gente. Então, hoje, eu te faço uma pergunta apenas como, claro, também como curiosidade. 112 países, quando você conversa lá fora, ou com algumas particularidades de outros países, existe uma mudança, houve uma mudança muito grande, você percebe uma mudança do que é um brasileiro comprando de outros países? Você chega a esse ponto? Muitas? Muito grande. Muito grande. Muito grande. A principal diferença, Eduardo, que a gente percebe é na capacitação do corretor. Se nós pegarmos o Portugal, por exemplo, que é um país que tem uma língua similar à nossa, você tem os profissionais imobiliários de Portugal ganhando muito mais dinheiro do que um profissional brasileiro, e você tem um volume de negócio produzido infinitamente maior do que um corretor brasileiro. Se nós olharmos, por exemplo, para a performance de um corretor na Argentina, que é um país próximo, aqui vizinho, a Nova Intercalatina, um país que não tem crédito imobiliário, por exemplo, o volume de negócio que eles fazem é infinitamente maior do que o volume de negócio que o corretor brasileiro faz. Então, quando a gente olha nos 118 países que a Remarque está presente, a gente percebe que ainda no Brasil existe um caminho um pouco bom que a gente vai ter que percorrer, não tão longo assim, porque está chegando muita gente boa, hoje o acesso de informações, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo de bate-papo, de vídeo. Claro. De podcast, isso tem ajudado o corretor a se aperfeiçoar muito mais. E o corretor também está buscando melhorar, está buscando o seu profissional melhor. Então, existe uma lacuna muito grande hoje entre a performance de um corretor, do nosso corretor no Brasil, comparado com corretores de fora. Se a gente for olhar para os Estados Unidos, então é absurdo o grau de capacitação que esse corretor tem. Eu falo que hoje o corretor brasileiro, em relação ao corretor português, ele tem aí pelo menos uns 20 anos de atraso, e se for comparar com os Estados Unidos, pode colocar perto de 40 anos de atraso. Mas isso dá para a gente buscar, dá para a gente mudar esse cenário com certeza. Por que dá? É isso que eu acabei de falar. Cada vez mais estão surgindo empresas que estão vendo formas diferentes de fazer negócio, como a Mobi, os canais de troca de informação. A profissão de corretor de bolos até um tempo atrás não existia. O cara, ele fazia um curso de TTI, dava entrada no Crest, ele nunca aprendeu, ele aprendia sozinho na NASA. Então, hoje tem muita gente boa, muito envolvida, trabalhando para formar bons corretores. Então, o ator brasileiro, se ele quiser, se ele buscar, se ele se formar, em pouco tempo ele vai estar figurando entre os maiores corretores do mundo. Porque mercado a gente tem, mão de obra a gente tem, gente capacitada a gente tem, e eu confio demais na capacidade do brasileiro. Acho que o brasileiro, ele tem muita força de trabalho, muita garra. Ele precisa ter mais clareza no que ele precisa fazer. Só isso a gente consegue voar muito longe. Muito legal. Como é que está a Remax, a sua Remax hoje no mercado, mediante a tudo isso que veio, eu acho que veio para profissionalizar ainda mais a tudo isso que você está falando. Quem tem capacidade, teve a visão de se aproximar e não teve medo, eu dá para entender isso, o mercado não que ficou fácil, mas passa de uma forma, uma ponte não tão difícil quanto se imaginava. Como é que está a Remax hoje? A minha Remax hoje está muito bem, obrigado, graças a Deus. Nós temos aí um ano de Remax, de ligação. Remax, eu tenho do total, a minha imobiliária, onde nós estamos no Pediço, já tem aí, são sete anos de estrada, sete anos de rodagem, mas como Remax um ano, eu falo que foi um ano de transformação, eu refundei a minha empresa, eu abri mão de um dia de vendas completo, que eu tinha aqui, de aproximadamente 19 agentes imobiliários, eu reformulei, hoje nós somos em 22 agentes imobiliários, 22 agentes focados, com sede de conhecimento, buscando negócio, uma galera buscando inovar a cada dia, e levando principalmente muito resultado para os proprietários, com a maneira mais humana de trabalhar, uma forma mais presente, uma metodologia de trabalho que atende a necessidade dos vendedores na hora de fazer negócio, e uma velocidade de venda muito mais rápida, porque a gente trabalha um imóvel muito bem precificado, e com detalhe, os nossos imóveis, eles são 100% exclusivos, nós não trabalhamos com imóvel, como a gente costuma falar no mercado, Eduardo, o imóvel em aberto, o imóvel no imóvel que simplesmente, ah, eu liguei e falei que o proprietário anunciou no portal, não, a gente faz um trabalho de curadoria desse imóvel, para entender qual a real necessidade desse proprietário, entender esse imóvel em quanto tempo, realmente a gente vai conseguir vender, e fazer uma preparação do imóvel para poder colocar ele para a venda, isso tem se mostrado em resultados, reduzindo o tempo de venda, que nós tínhamos em torno de quase, putz, mais de 300 dias, a gente levava um ano, um ano e meio para vender imóvel, a gente está reduzindo esse prazo para em torno de 180 dias, nossa, muito rápido, mudou muito, muito rápido, o resultado tem sido muito bom, muito satisfatório, tem muita coisa para acontecer ainda, mas, a gente vai acontecer, um dia de cada vez, me fala uma coisa, eu sei que você teve um bate-papo com o Wagner, ficou para trás, um negócio, ele ressurgiu, e aí eu soube que você estiver no bate-papo, eu acho que tem coisa boa, imóvel, remax, eu sei que é um trabalho interessante, que está para surgir aí. Tem, tem um casamento bem legal que vai surgir aí, porque a Imop, eu acho que ela vem para complementar algumas carências que o mercado tem no quesito de tecnologia, o contato que eu tive com o Wagner, a ida e a retomada, é um reflexo desse novo perfil de negócio, porque, hoje, infelizmente, está todo mundo acreditando, depositando, apostando todas as fichas, apenas nas plataformas digitais, os negócios de casa. A plataforma digital não é um fim, é só um meio, os negócios são feitos entre pessoas, o relacionamento humano ainda existe, o contato humano tem que existir, e o primeiro contato que eu tive com a Imop, o Place, junto com o Wagner, foi um contato de sentar, de tomar café, de olho no olho, de trocar ideias, de entender quais são os objetivos dele, de entender os nossos objetivos, e a proposta que a gente está caminhando aí, eu acho que vai vir muito forte para agregar, para as duas empresas, que é trocar esse know-how, trazer essa plataforma de tecnologia, para dentro da Remax Platinum, mais alguns parceiros que vão entrar, e a gente conseguir levar, hoje eu já tenho um bom produto, que é um produto qualificado, exclusivo, do proprietário, um bom imóvel, poder levar agora, ao conhecimento do comprador, e otimizar o tempo de atendimento, daquele cliente, que viu o imóvel, que o nosso corretor foi lá, captou, captou com um bom preço, fez com uma foto profissional, e agora trazer esse cliente comprador, com o uso da Imop, a tecnologia da Imop Place, para a gente poder ganhar mais velocidade, nesse perfil, e fazer com que o comprador, também não tenha que passar, por aquela jornada dura, de ligar a imobiliária, não é atendida, mando lead, então a gente está, como a gente trabalha, com imóvel exclusivo, o casamento imóvel, e repartes, vai ser bem bom, porque o corretor, já tem todas as informações do imóvel, quando o cliente chegar, ele não vai ter que falar, deixa eu ligar para o proprietário, para ver o fachado, para saber se já vendeu, se não vendeu, então a nossa velocidade, ela tem tudo, para ser muito mais rápida, porque o cliente, que entrou pelo aplicativo, da Imop Place, e solicitou o atendimento, de um corretor, ele já vai atender, o corretor vai estar pronto, porque o corretor, é isso aí, senhor vendedor, o imóvel está pronto, vamos visitar em 15 minutos, uma hora, e vamos fazer negócio, bom, eu tive, eu soube dessa reunião, porque, na pauta, eu soube o nome, eu falei, pô, eu estou falando filas, aí o Wagner falou, eu tive a reunião com ele, perfeito, e, falaram muito bem de você, o Wagner falou muito bem, o Fábio, que é o CEO da empresa, são três, o Netson, o Wagner e o Fábio, falaram muito bem de você, e eu sei que o assunto vai andar, maravilha, eu tenho aqui, eu estou na reta final, porque eu falei para você, que é um assunto, um bate-papo, para a gente dar uma, eu queria que você dissesse, para a gente chegar na reta final, o que você está planejando, o que você está olhando, daqui para o final do ano, e olhando essa virada do botão, qual que é a sua expertise, que você está colocando, para trabalho, não vou falar nessa reta final, vai nesse ano, da forma que está, Silas? Muito bom, antes de eu ficar para essa reunião, a gente está exatamente fazendo, esse planejamento aqui, o nosso objetivo, daqui até o final do ano, é aumentar, o nosso time de agentes, hoje de 20, o nosso objetivo, é chegar a 100 agentes imobiliários, até o final do ano, é uma meta bem ambiciosa, bem audaciosa, que a gente vai buscar, tivemos um atraso, por causa do Covid, e aumentar também, a nossa carteira, de gestão de imóveis exclusivos, e buscar, passar da casa, os 200 imóveis exclusivos, e lógico, chegando ao meu time de 100, o volume vai ser muito maior, porque a gente está vendo, cada vez mais, como eu citei lá atrás, o nosso negócio, ainda continua passando por pessoas, a tecnologia, ela é só o meio, não é o fim, então eu quero formar, 100 pessoas aqui, novos, 100 novos, agentes imobiliários, até o final do ano de 2020, colocar esse pessoal, com a faca no dente, no ano de 2021, porque, um dos objetivos aqui, que eu tenho, é formar profissionais, no mercado imobiliário, que tem um faturamento, acima de um milhão de dólares, em comissão, é um trabalho ambicioso, mas a gente vai chegar lá, e para chegar lá, não tem nem dúvida, bom pessoal, eu estive falando, é extremamente gostoso, interessante, falar com pessoas, quando você conversa, no mundo atual hoje, em que ela tenha, não só a ambição, como ele está falando, mas, o processo e logística, de quem está apostando, jogando, numa empresa, num processo, um está esperando, vamos ver o que vai dar, não, ele já está agora, e na hora que entrar em campo, está todo uniformizado, o time está todo adequado, para um jogo, que vai ser jogado, jogado às claras, Silas, cara, obrigado, pela sua entrevista, pelo bate-papo, eu sei que nós vamos fazer, mais vezes, eu queria estar apenas, nessa entrada, trazer você, para esse mundo, e mob plays, e eu sei que vocês, vão trazer, muito esse trabalho, em conjunto, obrigado mesmo, parabéns, por sua atitude, parabéns, pelo seu namoro, casamento, sócia, que está aí na empresa, valeu, obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço, pela oportunidade, realmente, aqui, a gente busca fazer, porque, eu sou apaixonado, pelo mercado imobiliário, eu acredito, no mercado imobiliário, eu acho que, é um dos mercados, que hoje, melhor remuneram, o profissional, e, nós temos um caminho, para ajudar, esses profissionais, então, o meu trabalho, hoje, a minha realização, é ver profissionais, bem sucedidos, dentro desse mercado, é isso que eu estou fazendo, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero fazer, é, é por isso, que a gente está, nesse bate-papo, eu que agradeço, e espero, um pouquinho, que a gente conversou aqui, ter, você sabe, ter podido, compartilhar um pouco, nessa visão, de mercado imobiliário, que eu tenho, com os nossos, colegas, empresários, do segmento, dos corretores, e deixar uma mensagem, óbvia, acredita no mercado, a gente está, olha que interessante, com pandemia, com Covid, com só coisa ruim, que a gente ouviu falar, os números do mercado imobiliário, estão muito positivos, com todo o mundo, que eu tenho conversado, as vendas estão acontecendo, o dinheiro continua transitando, você tem aí, no mercado de lançamento, vendas acontecendo, no mercado de terceiros, a gente tem observando, aqui ao longo dos últimos, três meses, muita venda acontecendo, então, o corretor, que não está vendendo, nesse momento, ele precisa só tomar, uma dose de energia, respirar fogo, não acreditar nele, que vai dar certo, que o mercado imobiliário, vai ser a força, a força de recuperação, você vê que legal, que esse bate-papo, Silas Ferreira Lima, diretor, Silas Lima, é, vou chamar Silas Lima, né, Silas Lima, o cara, extremamente maneiro, muito legal, bate-papo contigo, obrigado por essa energia, obrigado por você estar passando, vai ser uma das primeiras, e várias entrevistas, que eu vou, depois afinar com vocês, detalhes, de como a gente vai trabalhar isso, eu acho que vai ser um negócio muito legal, maravilha, combinado Eduardo, muito obrigado, desde já agradeço, Silas Lima, aqui da Rimax, até a próxima, valeu, e Mob Place, conexão direta com você.